Voltou pro Elson, ainda o Goiás, o giro, o toque é bom, Fabrício vai sair o gol! Gol! Do Goiás! Fabrício Carvalho aos 31 minutos de jogo! Depois do pique pro campo de ataque de Welito, a bola sobrou pro Elson, aí ele girou e viu certinho a entrada do Fabrício Carvalho, absolutamente livre, veja ali a tentativa do zagueiro de cortar a bola, mas não conseguiu, a bola caiu nos pés do Fabrício Carvalho, fez um malabarismo o Rodrigo Alemão, mas não alcançou a bola, e aí ficou fácil nos pés do artilheiro. Bola perigosa, saiu do gol, René! Gol! Leonardo é do Goiás! Aos 6 minutos do segundo tempo, Paulo Baier bateu a falta, a defesa parou, René saiu de encontro a bola, mas no meio do caminho, o desvio de cabeça de Leonardo, pra fazer o segundo gol. Veja que a posição era boa na hora do lançamento da cobrança, estava em posição legal ali, os jogadores do Goiás, estavam em posição legal e Leonardo aproveitou pra tocar pro gol. Entrou a pouco no jogo, tirou bem ali a jogada, o toque pro Wellington, a chance do terceiro gol, bateu! E o gol é do Goiás, o Wellington! Agora finalizou certinho, depois da jogada do Felipe, o drible do Marquinhos, o toque pra ele, pra Wellington, sem dificuldade, dominou e soltou a pancada no pé direito. Pra tirar do René, chute forte ali a meia altura, o terceiro gol do Goiás, aos 24, agora são 25 do segundo tempo. 3 a 0 aqui no Machadão, e aí a dancinha na comemoração de Wellington. 8 a 0!